Nessa aula, vamos ver como fazer o download e instalação da Godot no Linux. Então, primeiramente, vamos vir nessa página, godotengine.org.download, selecionar a versão do seu Linux, então 32 bits ou 64 bits, no meu caso é 64, vou clicar aqui no link, ele irá perguntar se eu quero abrir ou salvar o arquivo .zip, o arquivo tem 16.3 MB, nessa versão que eu estou, 2.1.3 estável, vou dar um salvar, um ok, e aqui está baixando. Terminou de baixar, já trouxe para o meu desktop, vou clicar com o botão direito, dar extrair aqui, saiu esse arquivo, basta executarmos, e pronto, temos a nossa engine aqui prontinha para utilizar, não é necessário nenhuma instalação, nenhuma dor de cabeça, apenas um arquivo de cerca de 20 MB e você tem a sua engine prontinha para utilizar, ok? Então, vamos lá, 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 Obrigado.